Meus queridos e minhas queridas, que notícia maravilhosa que eu tenho pra dar pra vocês agora. E sim, em relação ao que está acontecendo com o projeto Saint Seiya Ultimate Cosmo, né? Esse projeto Mugen maravilhoso, um dos melhores, se não o melhor Mugen de Cavaleiros do Zodíaco de Saint Seiya, que eu já vi e já joguei. Um projeto sensacional de anos e anos, que não teve uma resposta oficial do pessoal do Ultimate Cosmo Team, se o projeto vai continuar ou não, se o projeto vai ser cancelado ou não. A resposta oficial deles vai sair essa semana, mas eu e mais alguns já entramos em contato com eles, já avisamos a eles sobre essa notícia maravilhosa que eu tenho pra dar pra vocês e que eu acho que uma boa parte de vocês já devem estar ligados. Graças à nossa união aqui, a todo o apoio que a galera deu e principalmente as denúncias que a galera fez, principalmente a galera aqui do Brasil, cara, o apoio e também a união dos brasileiros aqui que estavam contra essa cambada de vagabundo aí que queriam fazer o jeitinho brasileiro, né? O jeitinho brasileiro que quer fazer qualquer coisa por dinheiro, né? Até mesmo vender um jogo que é pra ser de graça. É foda, cara, é foda. Mas esses putos aprenderam a lição, pelo menos por hora, porque todos os anúncios de lá foram retirados. Foram retirados por definitivo de lá. Não sei se foi esses desgraçados mesmo que tiraram ou se foi o próprio pessoal do Mercado Livre, até porque eu, da minha parte, eu entrei em contato direto com o pessoal do Mercado Livre falando sobre isso e também sobre outros projetos também originais de Mugen que estavam sendo postos lá à venda, estavam lá sendo vendidos lá. Eu entrei em contato com o pessoal do Mercado Livre. Não foi apenas os anúncios do Ultimate Cosmo que saíram de lá, muitos outros materiais Mugen, e principalmente jogos Mugen, até mesmo jogos originais de Mugen. Também esses anúncios foram retirados de lá. E, cara, foda, cara, foda. Tá aí a prova de que sim, o ditado é velho, mas vale, cara. A união faz a força. A união faz a força. E, porra, cara, a gente não tá aguentando mais essa porra de jeitinho brasileiro. Isso não cola mais. Não cola mais, tá? Tomara que esses putos tenham aprendido a lição, mas, ó, vamos ficar de olho, meus queridos. Vamos ficar de olho pra ver se eles vão aprontar ainda, pra ver se eles vão colocar ainda o jogo à venda e tal, pra gente ir lá e descer o cacete, pra gente ir lá e denunciar de novo. Porque Mugen é livre, de graça, pra todos. E é isso, meus queridos. É, só agradecer, eu só tenho a agradecer ao apoio de todos vocês, ao apoio que vocês deram pro pessoal do Ultimate Cosmo Team. Eu já entrei em contato com eles, falando que todos os anúncios de lá foram tirados. E agora é esperar a resposta oficial deles, pra ver se o jogo vai continuar ou não. Pra ver se o novo pacote que está prestes a ser lançado, eu acredito que ainda vai ser lançado. Né? Tomara, tomara. Só vamos ver, só vamos esperar. O que nos resta é esperar a resposta oficial do pessoal do Ultimate Cosmo Team, mas, olha, é só agradecer. É só, eu só tenho a agradecer. A todos vocês que fizeram essa união gigantesca, essa união maravilhosa pra ir lá denunciar, descer o cacete nesses putos de merda. Que eu espero que eles tenham aprendido a lição. Tá? Eu espero que eles tenham aprendido a lição. Mas é isso aí, meus queridos. A união faz a força. Vocês são fodas. Vocês são fodas. Qualquer novidade aqui, eu vou trazer aqui no canal. A resposta oficial do pessoal do Ultimate Cosmo Team eu vou trazer aqui no canal, beleza? É isso, meus queridos. Um forte abraço, um beijo e até a próxima. E aí que eu vou trazer aqui no canal. Obrigado.